Jornal Agora é sério, corre com nós, eu corre de nós, que o campo tá abandonado faz um tempo e faz bastante, isso é fato, né? Basta você vir aqui no campo. As pessoas que vêm praticar alguma atividade aqui, uma caminhada, uma corrida, têm a infelicidade de se deparar com esse descaso público no campo de Jukitiba. E a informação que a gente recebeu é que o campo não vai mais colocar grama sintética, ele vai colocar piso. Segundo informações, vai chegar aqui 80 caminhões de concreto e vai ser colocado piso. Portanto, a grama sintética já perdeu. Os primeiros pisos para o teste já chegaram aqui. Olha só, os engenheiros que estiveram aqui já acabou deixando aqui um pedacinho da amostra para o teste e é um piso antiderrapante. Portanto, Jukitiba vai ter o primeiro campo com piso na região, porque abandonado já tá. Olha só, tá quase virando um manancial. Piso no campão de Jukitiba. Olha só. A trave envergada. A trave tá envergada ali, ó. Tá parecendo a letra M. Envergada já. O mato tomando conta. Sabe quando que o Paulinho Xavi vai passar aqui com a máquina? Quando ele passar a gostar de futebol, né? Portanto, é isso. Campo de Jukitiba abandonado. Gaúcho! Gaúcho! Você é um homem competente, é um homem de Deus. Manda esse cara embora. Ô, Gaúcho, você é melhor, mas é que você é macumbeiro. Vamos fazer uma macumba lá na igreja que você vai dar certo. Vai abrir seus caminhos. Vamos comer um chumarrão e comer aquele churrasco que você gosta. Vamos tomar um chumarrão e comer aquele churrasco que você gosta. É! Pronto.